Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje é pra te contar uma notícia muito boa. A Samap fez uma ótima redução aqui no preço da máquina Samap Solo e nesse vídeo eu vou te explicar esses detalhes e também sobre a transição das máquinas Samap. Vamos nessa! Antes de mais nada, dois recados pra você. Ficou com dúvida? O meu WhatsApp tá aqui, tá aqui e tá na descrição também. Bem, segundo, tem link pra compra com 49% de desconto aqui na descrição do vídeo em relação a Samap Solo. E a transição que eu te falei no começo do vídeo é porque a Samap tá tirando de cena a Samap On e entrando de forma definitiva a Samap Solo. A Samap Solo, então, vem pra substituir a Samap On e o mesmo se reflete na Samap Total. Daqui a pouquinho também vai acontecer essa transição entre a Samap Total e a Samap Solo Printer. E com esse movimento, a Samap passa a trabalhar com leitores smart, mesmo na categoria intermediária, que é o caso aqui da Samap Solo. Se você não sabe o que é uma máquina intermediária, é máquina que vem com chip de internet e aceita conexão por Wi-Fi, apenas não imprime o comprovante em papel. As que imprimem um comprovante em papel são tidas como máquinas completas. Olha, a gente não sabe até quando que a Samap vai segurar esse descontaço que ela tá promovendo. Então, assim, a sugestão pra você é comprar o quanto antes o seu leitor Samap. Por dois motivos. Primeiro, pelo desconto extraordinário que a Samap tá promovendo. E segundo, pelas taxas Samap, que eu vou te falar aqui agora, que é o ponto alto desse vídeo aqui. Porque, assim, a Samap é a única empresa do segmento que até então não colocou limite mínimo de faturamento. Ou seja, não importa quanto você fatura com o seu negócio. Você pode utilizar a Samap Solo com essas taxas que eu vou te falar aqui agora. E pra ficar bem claro pra você essa questão das taxas, eu vou colocar um painel na tela pra você ir acompanhando todos os detalhes comigo. Vamos lá. Se tratando das taxas aqui na Samap, você tem uma campanha de incentivo inicial. Como é que funciona, Rafael? Até você atingir R$ 5 mil em vendas ou durante os 30 primeiros dias de utilização da máquina de cartão, você tem taxas de 0,90 no débito, 0,90 no crédito à vista e 9,90 no parcelado em 12 vezes. O que chegar primeiro, entendeu? Passado esse período inicial, aí sim vem as taxas fixas Samap. 1,35 no débito, 3,10 no crédito à vista e 12,90 no parcelado em 12 vezes. Conforme está sendo sinalizado pra você agora, se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo pra poder conferir as taxas em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como é que fica cada uma delas pra você poder entender os detalhes. Todos os recebimentos é com um dia útil pro dinheiro ficar disponível pra você, a menos que você opte em receber pela conta Samap Bank, que é a conta digital da Samap. E optando receber pela conta Samap Bank, você recebe na mesma hora. as vendas no débito, no crédito e também no PIX, porque a maquininha Samap Solo também aceita recebimentos no PIX e escolhendo a conta digital que você queira receber, porque você também pode receber na conta digital que você quiser, que não seja o Samap Bank também, é possível. E nesse caso, os recebimentos é com um dia útil, caso não seja no Samap Bank. E você tem ainda funções adicionais, como recebimento no PIX e também o Samap TEP. O Samap TEP, a Samap tá lançando de forma gradativa. Samap TEP, caso você não saiba, é a opção de receber pagamentos apenas com o teu celular. Eu vou trazer um vídeo pra você logo em breve, falando a respeito do Samap TEP também. Então aproveita pra dizer que se você não é inscrito, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado. Então, agora que você já sabe as taxas, que são muito atraentes aqui na Samap, já sabe do desconto de 49% sobre o leitor Samap Solo. Agora eu vou te falar dos dados técnicos aqui da Samap Solo. Olha só, a duração de bateria é estimado em 14 horas de duração. A Samap Solo, como você tá vendo, ela tem aqui uma case, que é uma case carregadora, tá? É uma base de carregamento. Ela também tem um cabo de carregamento, que vem junto com a maquininha. Tem um adesivo, com as bandeiras de cartões que ela aceita. E também um guia de uso, que vem junto com a máquina. O leitor aceita pagamentos no débito, crédito e também no Pix. E ela vem com chip de internet 4G. Esse chip é mantido pela própria Samap. Você não precisa se preocupar quanto a planos de dados. As pessoas têm essa dúvida. Esse chip é multi-operadora. Ele funciona com sinais da TIM ou da Vivo. E essas operadoras são selecionadas de modo automático. Você comprando a máquina de cartão, ela chega no teu endereço e aí o próprio chip reconhece qual é a operadora que tem o melhor sinal na tua região, pra poder se conectar e você fazer suas vendas. Mas além disso, ela também aceita conexão pelo Wi-Fi, pra você também fazer suas vendas, caso você queira, entendeu? E além disso, ela também aceita conexão por Bluetooth na sua conta Samap. Você tem três opções de conectividade aqui com a sua Samap Solo. Ela aceita cartões com chip e cartões com sensor de aproximação também. E é uma máquina toca na tela bonita, prática, simples, rápida e muito eficiente. É por isso que vale muito a pena. E eu quis trazer esse vídeo pra você entender os detalhes aqui da Samap Solo. E eu espero que tenha ficado tudo muito claro pra você. Mas repito, se ficou com dúvida, o meu WhatsApp tá aqui, ó. Tá aqui e também tá na descrição do vídeo pra você. Deixa eu complementar pra você em relação às taxas Samap. É como eu disse no começo do vídeo. Aqui com a Samap Solo, você não tem limite mínimo de faturamento. Então, assim, não importa se você vende R$100, R$1.000 ou R$10.000 por mês. Você pode utilizar a Samap Solo com o teu CPF ou com o teu CNPJ. Não tem nenhum problema. Falo isso porque é muito comum no segmento de máquina de cartão ter limite mínimo pra fazer venda com a maquininha. Exemplo, pô, pra comprar a máquina tem que ter um limite mínimo de R$2.000 em faturamento mensal. Não acontece assim aqui com a Samap. Eu queria entender o seu feedback. O que você achou desse vídeo? Se foi esclarecedor? Se as taxas Samap são atraentes? Se o preço do leitor Samap Solo tá atraente? Eu queria que você comentasse aqui abaixo pra gente entender o seu feedback. E se você não é inscrito, reforço. A sua inscrição aqui é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado. E se você tem algum amigo que gosta de desconto, tá pagando taxa alta na maquininha dele, compartilha esse vídeo com ele que com certeza vai ser de grande valia pra ele também. Nesse vídeo é isso. Agradeço por você ter ficado até o final. É sinal que essas informações foram úteis pra você e por isso eu fico muito feliz. Um abraço pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho